Sou um amor passageiro Que nunca mais será esquecida Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou seja, se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou seja, se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Jô Lucas Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não, posso ficar, nem mais um minuto, junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais Eu sou o amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Eu nunca... Vou... Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais 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 Eu nunca Obrigado.